Comidas pro fim do mundo que duram até 30 anos aqui nos Estados Unidos. Elas vendem nos mercados daqui e as pessoas compram e estocam em casa, caso tenha uma catástrofe até mesmo o fim do mundo. E nesse balde vem até um café da manhã completo. Ele custa 81 dólares e vem banana, panqueca, leite, cereais. E pasmem, eles têm validade de 30 anos. Já nesse outro kit tem fettuccine alfredo, arroz com brócolis, sopa de frango e vem até um pudim de chocolate. Bom, esse tem uma validade menor, só 25 anos. Mas você encontra literalmente de tudo. Banana, blueberry, maçã, pimentão, tem até tomate em pó, milho, cebola. E pra preparar esses alimentos é só você adicionar água. Tem até manteiga em pó. E o mais curioso é que cada vez mais as pessoas têm adquirido esses alimentos aqui nos Estados Unidos. E em vezes que as prateleiras ficam vazias. E aí eu me pergunto, será que eles estão sabendo de alguma coisa que a gente ainda não sabe? Bom, mas e você? Estocaria essas comidas na sua casa? E aí eu me pergunto. E aí eu me pergunto. E aí eu me pergunto.